Música E a sua adversária, ela que é do Corne Vermelho Representando em Tique Bates, recebo o Sábaro O que é isso? Aplausos 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 bailo Aplausos BTC Eu preciso queimar Eu preciso queimar Eu preciso queimar Vamos mais uma voz Falei A, A, A Falei 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 Se vai subir! Se vai subir! Se vai subir! Aplausos Aplausos Pena com chave! Aplausos Se vai subir! Se vai subir!! Se vai subir! O que é isso? Fiquei, Fiquei! Fiquei, Fiquei! 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 Vai! A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . . O que você quer fazer? Juntas, Juntas, Juntas! Juntas, Juntas! Juntas, Juntas, Juntas! 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 Juntas, Juntas, Juntas! 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 Aplausos Aplausos